Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo damos continuidade ao nosso estudo da biblioteca NumPy em Python. Vamos ver nesse vídeo técnicas para preenchimento de arrays. Eu vou mostrar como preencher arrays com valores específicos e também com valores aleatórios. Então, vamos direto lá para a prática. No vídeo passado nós vimos como criar arrays utilizando o método array do NumPy e agora eu vou mostrar como é que a gente pode preencher esses arrays com valores específicos. Bom, para começar a gente importa a biblioteca NumPy, eu vou importar com alias np, com alias padrão e vou mostrar como é que a gente cria um array com números pares de 0 a 100. No caso eu vou especificar números para serem incluídos neste array. Isso é bem simples. Eu vou chamar esse meu array de pares, vou invocar o método np.array e aí eu vou dizer que eu quero preenchê-lo com n números desde que n esteja dentro da faixa de 0 até 101. Eu quero números pares de 0 a 100, então eu tenho que utilizar o valor inferior 0, o valor superior, o valor que eu quero mais 1, portanto 101. E eu quero que sejam pares, ou seja, eu quero que sejam números de 2 em 2. Eu estou utilizando aqui uma técnica bem interessante que a gente vai, inclusive, estudar posteriormente que é uma compreensão de lista. Veja que esse código está englobado dentro de colchetes. Mas não se preocupe com isso. A ideia é entender que passando esse código para o método array eu consigo gerar o array com números pares de 0 a 100. Então eu vou rodar esse código e gerei todos os números dentro de um array, de 0 até 100. Perfeito. Aí a gente vai estudar essa compreensão de listas num vídeo mais específico. Legal? Bom, digamos que eu queira preencher um array, criar um array e já deixá-lo preenchido com números como 0s, 1s ou um valor específico. Posso fazer da seguinte forma. Eu vou ter métodos chamados de 0s, 1s e o método full, que vão permitir o preenchimento desse array. Criar e preencher o array ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu quiser criar um array de 10 elementos com todos os elementos iguais a 0, eu utilizo o método 0s do nosso np.array. Então eu chamo np.0s, passo o número de elementos que eu quero, no caso eu quero 10 elementos, executo e pronto. Tenho 10 elementos iguais a 0. Olha só que interessante. Que pode ser útil em determinadas circunstâncias. Eu posso fazer a mesma coisa com elementos iguais a 1. Para isso eu utilizo o método once. Então np.11, o número de elementos. Por exemplo, 15 elementos, executo. Tenho 15 vezes o número 1. Perfeito. Eu também posso especificar um número qualquer para preencher esse array. Por exemplo, eu quero um array de 8 elementos, só que esses elementos são o número 12. O número inteiro. Aí nesse caso eu vou utilizar o método full. O método full funciona assim. Eu especifico o número de elementos que eu quero, como a gente fez com zeros e ones, mas eu também especifico qual é o elemento que eu vou usar para preencher. Porque com os métodos zeros e ones a gente já sabe quais serão os elementos, zeros e uns. Aqui eu preciso dizer qual é o número que eu quero. Então, 8 elementos, vírgula, sendo que o elemento é o número 12. Então, clico em run, prontinho. Tenho aqui 8 elementos iguais a 12. Perfeito. E eu também, utilizando esses métodos, consigo especificar o tipo de dado que vai ser utilizado na criação dos elementos. Então, tanto para o zeros, quanto para o ones, quanto para o método full, eu posso acrescentar um parâmetro chamado dtype, data type, e especificar o tipo de dado. Por exemplo, o número inteiro ou float. Eu vou executar esses três comandos para gerar os números zeros, uns e o full, os mesmos comandos anteriores, só que agora mudando o tipo de dado. Então, agora eu gerei números inteiros zeros, números inteiros uns e ponto flutuante para o 12. Exatamente o inverso do que a gente tinha feito antes. Antes a gente tinha gerado números inteiros para o 12 e números de ponto flutuante para os uns e para os zeros. Como é que a gente sabe que é ponto flutuante? Porque tem o pontinho que aparece depois do número aqui. E o que eu fiz agora para arrays de uma dimensão, também posso fazer para arrays bidimensionais. Por exemplo, eu quero criar um array de duas dimensões preenchido com zeros. Então, vamos supor, um array 2 por 5. Como é que eu faço? Do tipo inteiro ainda. Então, eu chamo o método zeros, só que agora, em vez de passar simplesmente o número de elementos que eu quero, eu passo dentro de parênteses as dimensões do array. Duas linhas, cinco colunas, separados por uma vírgula. Isso vai criar um array bidimensional 2 por 5. E eu posso especificar o tipo de dados, int, por exemplo. Então, eu rodo esse comando e criei um array de duas dimensões com zeros. Bem tranquilo. A mesma coisa se a gente quiser criar um array tridimensional. Muito bom. A gente também pode criar arrays a partir de faixas de valores, em vez de um valor específico repetido. Para isso, a gente pode usar os métodos arrange e link space. Então, vamos supor que eu queira criar um array a partir de uma faixa de valores. Então, eu vou usar o arrange primeiro. Eu quero um array de 10 elementos, números de 0 a 9. Como é que eu faço? np.arrange e eu especifico aqui o número de elementos, 10. Clico em run e aí ele gerou os números de 0 até 9. Então, esse valor 10 aqui é o limite superior. Ele vai gerar de 0 até esse número menos 1, automaticamente. São números inteiros. Eu também posso gerar os números float. Bastando para isso, aqui dentro, colocar o número com um pontinho na frente. Ele vai gerar os mesmos 10 números, só que de ponto flutuante. Bom, ele gera por padrão de 0 até o número menos 1. Mas eu posso especificar um intervalo diferente. Por exemplo, eu quero gerar números no intervalo de 5 até 15. Então, nesse caso, eu passo o limite inferior para o arrange e o limite superior mais 1. Então, se é de 5 a 15, eu coloco 5,16, porque ele vai gerar até 16 menos 1. Aí, nesse caso, ele gerou os números sequenciais de 5 até 15. Isso também funciona em ordem decrescente e pulando valores. Por exemplo, os números pares de 50 até 1. Como é que eu faço? Primeiro limite 50, segundo limite 1, ou seja, vai de 50 até 1. E aí eu faço passo menos 2, de 2 em 2. Run. E aí eu gerei os números de 50 até 2. Olha que simples. É bastante fácil gerar esses números. Se a gente fosse usar uma outra linguagem de programação ou não fosse usar num pai, teríamos de usar um laço. Por exemplo, um laço fora aqui para gerar esses números. Muito bom. Aqui a gente gerou números inteiros também em ponto flutuante. E a gente também tem o método LeanSpace, que permite gerar valores de ponto flutuante. Aqui, por exemplo, eu vou gerar os valores de ponto flutuante especificando 0, 2 e 5. O que são esses valores? O primeiro argumento aqui é o valor inicial. Então, começa em 0, vai até 2, de 0 a 2. Mas eu quero 5 números nesse intervalo. Como é ponto flutuante, ele vai gerar 5 números quebrados aqui dentro desse intervalo. Então, eu executo e tenho esses 5 números igualmente espaçados. Isso é importante. Não são números aleatórios. São números igualmente espaçados. Ele faz o cálculo e gera os números que você quer. Legal? Então, um método bem importante. O método LeanSpace. Valor inferior, superior e o número de valores intermediários. Bom, e se eu quiser gerar números aleatórios? Para isso, eu vou ter os métodos range e rangeInt para preencher esse array. Então, vamos supor que eu queira criar um array de 10 elementos entre 0 e 1. Para isso, eu uso o método random.range. Random.range. E passo o número de elementos que eu quero. Então, eu vou gerá-los. Está aí. 10 elementos. 10 elementos entre 0 e 1. Ou seja, são números quebrados, números fracionários. Veja que ele gerou todos aqui. Posso também gerar um array bidimensional com números aleatórios. Para isso, a mesma função random.range, só que eu passo as dimensões do array em vez da quantidade de elementos. Por exemplo, um array 3 por 3. 3 linhas, 3 colunas. Executo. E ele gera para mim aqui 3 colunas e 3 linhas de valores aleatórios entre 0 e 1. Beleza? É evidente que você pode fazer jogadas aqui de cálculos para gerar valores em outros intervalos. E a gente também pode gerar números inteiros. Para isso, nós temos o método random.rangeInt. Por exemplo, eu quero gerar um número aleatório entre 0 e 8. Então, eu coloco o número 9. Porque o número vai ser gerado entre 0 e esse número menos 1. Isso é recorrente. E vai gerar um número só aqui agora. Cuidado. Esse método vai gerar apenas um número. Ele não gera 9 números. Ele gera um número entre 0 e esse número menos 1. Então, eu mando executar. 0. Se eu executar de novo, 2. É aleatório. Ele sempre vai gerar um número imprevisível na sequência. Beleza? Então, toma cuidado com esse comportamento do método rangeInt. Se eu quiser gerar vários números com esse método, aí eu vou passar um parâmetro que é o parâmetro size. Size é a quantidade de elementos. Então, por exemplo, size igual a 10. 10 elementos. Se eu quiser os números entre 10 e 20, eu passo o intervalo inferior. 10. Intervalo superior. 21. Seria 21 menos 1 igual a 20. E aí, mando executar os números. Ele vai gerar essa sequência. Olha que legal. Sempre aleatório. Os números sempre mudam. E tem 10 números aqui, inteiros. E posso fazer a mesma coisa para um array bidimensional. Para o bidimensional, a gente passa também o intervalo inferior, o intervalo superior, mais 1. E na hora de dizer o tamanho, da mesma forma como a gente fez lá em cima, em vez de colocar o número de elementos, eu coloco o número de dimensões. Então, 4,5. 4 linhas e 5 colunas. Assim, eu vou gerar um array bidimensional com números aleatórios. E aqui, no caso, entre 1 e 31. Então, mando rodar. E ele gerou esse array para a gente. E já preencheu com esses valores. Olha que legal. Toda vez que eu executo, ele gera uma sequência totalmente diferente. E assim, eu posso gerar arrays de vários tamanhos. Por exemplo, números inteiros entre 1 e 100. Então, eu coloco 1, 100 e 1. Vamos supor que eu queira um array de 10 linhas e 10 colunas. Então, eu coloco 10,10. Mando gerar. E ele gera um array para a gente. Olha aí, que legal. 100 números aleatórios gerados instantaneamente. No caso, números inteiros. Beleza? Olha o número 100 aqui no meio. Porque a gente colocou 101. É possível ter o número 100 também. Tranquilo, pessoal? Então, nesse vídeo eu mostrei algumas técnicas para a gente criar e preencher arrays com valores específicos. Com zeros. Com uns. Com um número repetido. Com valores retornados a partir de um cálculo. Como os números pares, por exemplo. E também com números aleatórios. Tanto do tipo inteiro, quanto do tipo ponto flutuante. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Bola no Treinamento. Se você não for inscrito ainda. E se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações. E se avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado no canal. E se você quiser contribuir com a Bola no Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui na descrição do vídeo. E o botão Seja Membro do YouTube para você clicar. E não deixe de acessar o nosso website www.bolontreinamentos.com.br Além de nos seguir nas redes sociais, hein? Que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima.